Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno do blog Itavideo.com e vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o nosso assunto é bem diferente dos vídeos anteriores Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um evento que as pessoas marcaram no Facebook para invadir a Área 51 e a Força Aérea dos Estados Unidos está bastante preocupada com isso e vai tomar uma reação se as pessoas invadirem Bom, é esse o nosso assunto de hoje, mas antes de eu entrar neste assunto já se inscreva aqui no nosso canal para quem não é inscrito ative as notificações e claro, deixe o seu like Feito isso, se embora! Então, um grupo de pessoas marcaram um evento no Facebook para o dia 20 de setembro deste ano simplesmente para invadir a Área 51 Galera, para quem não sabe o que é a Área 51 é uma área muito secreta lá nos Estados Unidos localizada no Condado de Lincoln, parte sul de Nevada, no oeste dos Estados Unidos a 134 quilômetros ao noroeste de Las Vegas Então, para quem gosta da teoria da conspiração esse local muito secreto tem extraterrestres, tem disco voadores tem todas as raças de ETs, estão tudo por lá, segundo a teoria da conspiração Então, para esse evento aí, no dia 20 de setembro deste ano para invadir a Área 51 já tem mais de 400 mil pessoas confirmadas para este evento Então, a Força Aérea dos Estados Unidos ficou preocupada com tantas pessoas confirmadas Poxa, 400 mil pessoas invadir a Área 51, não vai dar certo não, ó Então, as Forças Armadas dos Estados Unidos não aconselham as pessoas a pisar lá nem a concretizar os seus planos, tá vendo só? Não aconselham ninguém lá e nem a concretizar os seus planos Vai brincar com os Estados Unidos para ver? E eu vou contar uma coisa para vocês Se você tentar invadir a Área 51, gente, lá é muito seguro tem toda a segurança forte E as pessoas que tentam invadir lá do nada aparece um guarda lá, ó e eles têm autorização, ó de atirar em você Então, a porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos Então, ela afirmou que as autoridades estão a par dessa iniciativa Ou seja, estão cientes desse evento Mas ela não afirmou como é que a Força Aérea dos Estados Unidos iria reagir Mas a Força Aérea dos Estados Unidos emitiu uma nota oficial sobre isso Confira aí, ó A Força Aérea dos Estados Unidos está sempre pronta para proteger os Estados Unidos e suas estruturas Então, as autoridades dos Estados Unidos não aconselham ninguém a fazer este evento Pois é, galera do canal Itavídeo O que é que vocês acham disso tudo, hein? Conte para mim aqui nos comentários Bom, o nosso vídeo já está terminando Eu espero que vocês tenham gostado Eu convido vocês para me seguir nas redes sociais Tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter Todos esses links estão disponíveis na descrição desse vídeo aqui embaixo E eu espero vocês lá, hein? E eu vou ficando por aqui Deixo o meu abraço para vocês E até a próxima